Quem é o Moonlight Boy? Boy, parece aquele sabonete boy. Quem é o Moonlight Boy? Quem é aquele garoto misterioso que só aparece durante a lua cheia lá em Bersack? Você tem como falar disso agora? Fala galera, eu vou deixar mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero todos muito bem. Meus amigos, hoje trago um vídeo que já deveria ter feito há muito tempo, tentando desvendar um pouco dos mistérios de quem é o misterioso garoto da lua. O Moonlight Boy, o garoto que só aparece durante a lua cheia. Antes já aproveito que se você for novo no canal, se inscreve aí embaixo. Se for aquele inscrito mangaláctico, já adianta um like. Quem diabos é o garoto da lua? Um dos vários mistérios que cercam a mitologia criada por Kentaro Miura. Seria ele a chave para a derrota de Griffith? Seria ele o próprio Griffith? A única verdade que temos é que são muitas perguntas e poucas respostas. Vamos relembrar alguns fatos desse ser misterioso e tentar ligar alguns pontos. O Moonlight Boy aparece em noites de lua cheia e sempre desaparece próximo do amanhecer. Sua primeira aparição foi no capítulo 238 do mangá. E esse capítulo se chama The Boy in the Moonlight. Ou se preferir, o garoto da lua cheia. Enquanto o Guts tem um diálogo bem interessante aqui com o Skull Knight. Casca anda a esmo e acaba encontrando o garoto nu na areia próximo da praia. A Casca acaba criando um vínculo estreito de união. E o seu relacionamento com essa criança se assemelha bastante ao de uma mãe e um filho. Uma coisa que devemos levar em consideração sobre o garoto da lua. O seu OD não causa qualquer tipo de reação ao estigma de Guts ou Casca. A Shirk diz que o OD dele é bem estranho. O que significa que ele não se parece com os seres do mundo astral. Ao qual o Shirk já está acostumada a ver. Ou mesmo com o humano. Então guardem esse detalhe porque vamos utilizar mais pra frente. O garoto consegue caminhar pelos galhos da árvore do mundo. Que sabemos que fica mais presente aí a sua presença também nos dias de lua cheia. Ou seja, já vimos ele caminhar pela árvore. Ele deve ser com certeza lá do mundo astral. Mas como é possível que Shirk não sinta essa presença do mundo astral nele? Aqui Skull Knight faz uma analogia bem interessante. Da sobreposição do mundo astral no mundo físico. Ele diz algo que seria mais ou menos o seguinte. O mundo astral seria mais ou menos como a luz da lua brilhando refletida em um lago. Os humanos são como peixes na água desse lago. E o Skull Knight diz que por causa da marca Guts e Casca vivem em ambos os mundos. Eles são peixes que podem, por exemplo, pular acima do lago. Mas nunca alcançam a lua. Sempre cairão quando terminar e quando chegar ao fim do seu salto. Mas esse peixe pode criar ondulações que distorcem o reflexo da lua na superfície da água. Mas não pode fazer nada para se livrar do próprio reflexo. Eu achei sensacional essa analogia. Não sei se vocês conseguiram entender bem. Mas se vocês prestarem atenção, quiserem voltar o vídeo um pouquinho. Vocês vão ver que faz todo sentido a sobreposição do mundo astral sobre o mundo físico. E como Guts e Casca, que possuem a marca, podem interferir aí nas linhas do reflexo do destino. Então essas distorções que ambos podem fazer seriam a casualidade. Algo fora do controle do destino. E muitas pessoas associam um garoto do lar com aquele feto do bebê demoníaco de Casca. Aquele demônio que nasceu logo após o estupro feito por Fento. Então chegamos também no apóstolo em forma de ovo. O ovo do mundo perfeito e receptáculo para a reencarnação de Grift aqui na Terra. Ele consumiu esse bebê demoníaco durante o ritual da reencarnação. E aqui podemos entrar com o primeiro ponto da casualidade. Casca já estava grávida de Guts. Fento após o estupro contaminou e distorceu o feto. Transformando ele naquela pequena aberração. O bebê também é um fruto da casualidade. E o ovo do mundo perfeito consumir ele também foi um fruto dessa casualidade. Talvez o bebê não fosse necessário ali para o ritual da reencarnação de Grift. Mas o ovo do mundo perfeito o achou e viu ele naquela pequena forma deformada perto da morte. Ele acabou enxergando ele mesmo naquele pequeno bebê. E ele sentiu como podemos dizer compaixão quando o mundo deu as costas para ele. E foi isso que ele sentiu. Então o ovo do mundo perfeito engole o bebê demônio. E diz o seguinte, é uma frase que está lá nas páginas do mangá. Você pode ter um belo sonho dentro do meu mundo. A Shirk diz no capítulo 348 que quando vão para dentro dos sonhos de Casca resgatar ela. Ela diz o seguinte, em sonhos dimensões e distâncias são meramente simbólicos. O bebê demônio acabou virando uma parte de Grift. Porque já vimos aí depois da encarnação. Vimos ele naquela batalha das colinas das espadas. O Grift sente o bebê reagindo enquanto o Guts luta contra o Zod. E aquele fato da Casca ir em direção ali a Grift durante essa batalha e tocar o seu rosto não era por ver o falcão branco. E sim por sentir a presença, a essência do bebê demônio que seria o seu filho. Então temos o ovo do mundo perfeito reencarnando o Grift no plano físico. Mas consumindo o bebê demônio fruto da casualidade. E esse bebê demônio tinha sentimentos por Casca e até mesmo por Guts. Que sempre tentou matar ele após o seu nascimento. E se durante o processo de reencarnação o sonho do bebê demônio se tornou a sua vontade. E ele reencarnou como a criança da lua. Então a criança da lua seria a encarnação córporea do bebê demônio com essa vontade. O seu sonho que floresceu dentro do ovo do mundo. E aqui brilha a teoria por compartilhar o ovo com o Grift. Ele absorveu parte da essência de Fento e reencarnou no plano astral. Enquanto o Grift apareceu aqui no plano físico. Por isso temos um salto no tempo. E quando ele já apareceu lá na praia ele já estava grande. Ele pode também por exemplo com seu poder neutralizar a armadura Berserker. E somente com um olhar ele conseguiu espantar os lagartos lá da praia. Além de se parecer muito com Casca e ter um vínculo muito parecido com mãe e filho. Além de avistar Guts a primeira vez. A sua primeira reação ao ver o espadachim negro foi se esconder. Afinal Guts sempre tentou matar ele quando era o bebê demônio. E aqui surgem duas dúvidas interessantes. Por que ele teria a essência de Fento? Um pouco de seus poderes ou aura? Algo que ligasse ele ao Falcão Negro? No capítulo 238. O mesmo que o garoto da lua aparece a primeira vez. Temos uma cena que não faz muito sentido se você não olhar direito. O Zod estava lá na praia e você provavelmente não notou que ele estava ali observando todo o grupo de Guts. Após acharem o garoto da lua quando se dirigiam para a cabana. Guts se virou para acompanhar eles. Mas temos um quadro mostrando a sua estigma que estava protegida pelo selo de flora. Mas ele sente algo incomodar a marca. Ele se vira e olha para um penhasco onde aparentemente não tem nada. Mas se dermos um close na imagem, a sua cabeça explode. Sim, Zod estava observando eles. E por que motivo o mais forte general de Griffith estaria ali? Talvez ele tenha sentido a presença de Fento que o garoto emanava. E tenha ido conferir o que se tratava, o que se passava. Além do que esse garoto tem poderes fora da compreensão. Por exemplo, da própria Shirk que nunca viu nada parecido. E aí entramos na pergunta do começo do vídeo. Por que o seu OD era estranho se ele tem a essência de Fento? Por que não ativa as marcas, as estigmas? Aqui entra uma coisa muito legal, muito legal galera. Durante as minhas pesquisas me deparei com um livro de 1917. Escrito pelo mago e ocultista Alistair Crowley. Se você é fã de Raul Seixas ou do Ozzy Osbourne, com certeza conhece. Não me perguntem como eu achei uma cópia desse livro em inglês aqui no Brasil. Não sei nem se é a única cópia. Acabei comprando e só para fazer esse vídeo aqui para vocês. Farei um pequeno resumo do que tem nesse livro. Nesse livro, as Moonchild, as crianças da lua. Olha só que interessante. São rituais para demonizar um feto. No entanto, os demônios que são invocados não são os demônios pequenos. Mas os muito poderosos. Os rituais envolvem sacrifícios de sangue e sacrifícios humanos. Que são sempre necessários para esse nível de magia. E você lembrar do feto de casca sendo violado durante o ritual do eclipse. Pode não ser mera coincidência com esta história. A ideia do Moonchild é que pelo uso dos rituais de sacrifício. Uma alma superior reencarna. Porém, ao reencarnar essa alma superior. Não é nem humano e nem demônio. Mesmo tendo a essência de ambos. Então basicamente isso é descrito em pontos do livro. Olha, vou te falar viu galera. Eu lendo o livro de ritual de magia negra para fazer vídeo do Youtube. Depois disso eu mereci até um like né. Mas isso é bem interessante. Pode explicar uma referência de onde o Miura foi buscar para criar o Moonlight Boy. Pode explicar porque a Shirk não reconhece o seu D. E porque somente na lua cheia ele consegue se materializar. O garoto da lua nasceu da casualidade. E da força do seu sonho de talvez se encontrar com a sua família. Skunite poderia ter matado o ovo do mundo perfeito quando ele foi resgatar Luka. Mas por algum motivo a sua espada disse para ele que aquele não era o momento. Aquela não era a hora para aquilo que poderia ser útil mais para frente. E talvez esteja certo. O ovo esbarrou na casualidade e gerou um ser fora das amarras do destino. Como Guts e Casca. Porém Guts e Casca só podem distorcer o reflexo da lua na água. O garoto talvez possa impedir que o reflexo da lua chegue até o lago. É isso aí galera. Basicamente são algumas coisas que eu consegui colher. Relendo algumas páginas do mangá. Lendo referências externas como esse próprio livro do Alistair Crowley. Que é um livro bem maluco, diga-se de passagem. Depois se alguém quiser esse livro eu dou ele para você ler. Mas está todo em inglês. Mas tem os pontos interessantes sobre essa Moonchild. Com a ligação do Moonlight Boy. Esses rituais de sacrifícios humanos. O que daria todo esse indício que talvez durante já o ritual do eclipse. Algo aconteceu com aquele feto. Ele se tornou um outro receptáculo. Além do ovo do mundo perfeito. Que consumiu o bebê por pura casualidade. E esse bebê tinha um sonho. Claro de encontrar a sua família. Não sabemos ainda a sua história. E isso acontece. Ele reencarna no plano astral. De uma forma perfeita. Porém com a essência de Fentos. Já que a essência daquele monstro foi para dentro do ovo. E ambos compartilham aí. Uma ligação. Podemos chamar assim. Grift sente o bebê demoníaco. Como parte dele. Mas a essência do bebê demoníaco. Reencarnou nessa parte do plano astral. Que talvez ele pode ser muito importante aí. Para o desenrolar da história. E claro para combater Grift. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão para fazer. Eu devia ter feito há muito tempo né. Mas é isso aí. Se você curtiu. Manda aquele like. Compartilha. Chama os amigos aí para o canal. Vai ter mais vídeos de Berserk. Eu adoro falar de Berserk. Vamos falar mais. Mas deixa aí o que você acha desse vídeo. Nos comentários. Para mim saber a sua opinião. Ok? Fiquem ligados. Então até os próximos vídeos. Valeu por assistir. E fui. Tchau. Tchau.